Eu não sei se você fez um bocheco? Vídeo, vídeo. Eu vou assistir tudo na segunda foto ao olho. Olha! Olha! Ta paz! Você está em cima? Você está em cima? Eu estou em cima. Você está em cima? Eu estou em cima. Assim. Olha aqui, Alex. Salão aí. O Arthur G 말�rava? Eu estou em cima. Não. Então isso vem. A gente vai me dar uma olhada, porque eu vou te dar uma olhada antes de fazer o que eu estou fazendo.